Eu sou a melhor de tudo nessa vida, eu era a primeira da fila, indiana, você era a primeira da fila. Não, tinha gente menor que eu. Oi, pretas, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa aqui é a Dani, Dani Mendes, do blog e canal Uma Preta Fiada. Tudo bem, gente? E ela está aqui no canal pra gente gravar o vídeo que está fazendo parte aí da semana de collab, né, com o Clube de Blogueiras Negras de BH, que é especial de aniversário de um ano do clube. E o vídeo de hoje, gente, a Dani vai falar sobre porosidade capilar, que é uma coisa que eu não tenho muito conhecimento e eu sei que muitas meninas também têm essa dúvida. Então a Dani vai explicar pra gente o que é, como que a gente fica sabendo se o cabelo é gentiluroso, enfim. Ela vai falar aqui, vai compartilhar com vocês tudo sobre porosidade capilar, tá bom? Então, Dani, fala pra gente o que é porosidade capilar. Então, o nosso cabelo, gente, ele é poroso. Não adianta, né, porque eu estou descolorida, que eu tenho uma porosidade maior, enfim. Nosso cabelo tem uma porosidade, uma porosidade normal. O problema tá quando o nosso cabelo tá com uma porosidade muito alta. Aí o negócio desanda. Por quê? Nosso cabelo tem uma porosidade baixa, média e alta. Quando o nosso cabelo tá com uma porosidade alta, ele fica quebradiço, ele fica relástico, ele não segura nutrientes pra hidratação. Caiu. Todo mundo acha que ninguém tem cabelo poroso. Todo mundo tem cabelo poroso, porque é porosidade de algo normal do nosso cabelo. O problema tá quando a gente tem uma porosidade um pouco mais alta. Na porosidade, isso escala de uma porosidade baixa, uma porosidade média e uma porosidade alta. Quando o cabelo tá extremamente poroso, não adianta fazer uma meditação, não adianta fazer hidratação. Tudo você vai fazer, na hora vai ficar bonito, um dia depois você fala, nossa, tá horrível. Então, a porosidade ela causa isso no nosso cabelo. E aí eu vou explicar rapidinho por que que o nosso cabelo é poroso. Nosso cabelo, ele tem esse fio aqui maravilhoso. Ele tem algumas camadas. E aí existem as cutículas, que é a camada mais externa do fio. E aí a cutícula, ela fica fechadinha, como se fosse um fio de macarrão. Fechadinho. Quando o meu cabelo tá com uma porosidade média, essa cutícula fica um pouquinho aberta, ok, tá maravilhoso. Agora, quando você tá com a porosidade muito alta, o seu cabelo fica assim, esganado. Porque assim, você vê a ponta dele que tá esganado. E aí a cutícula tá muito aberta. Como essa cutícula tá muito aberta, qualquer hidratação que você fazer, a cutícula tá muito aberta, então a água da hidratação vai entrar muito rápido no seu cabelo, mas vai ser perdida assim, rapidão. Você vai fazer uma nutrição da mesma coisa. Vai entrar maravilhosamente no dura, porque tá muito aberta, vai entrar rápido, mas vai perder rápido, então não vai adiantar nada. Entendi. Nossa, então isso já aconteceu muito comigo, porque às vezes eu faço hidratação, qualquer coisa e no dia seguinte ou dois dias depois já é o coelho. É um super saco, é secado, né? É secado, aham. Entendi. E como que a gente fica, tem como saber assim, como que... Ó, o que acontece? A gente faz teste de porosidade capilar, umas pessoas falam que é mentira, outras falam que é verdade. Eu faço porque eu não estou obrigada a nada, né? Aí o que acontece? Ah, tem aquele teste do copo de água. Do copo de água. Ferrando um fio aqui, tipo, da nuca, de qualquer parte da cabeça, tem que ser uma coisa bem fria, porque senão, ai, que danzinha, não vai conseguir puxar. Tem que ser um fio puxado do bulbo, não pode ser um fio quebrado. Aí sai aquela continha do bulbo, um fio inteiro, você coloca na água. Se o seu fio tiver na... Ficar no topo do copo d'água, na superfis d'água, ele está com uma porosidade bacana. Se ele tiver no meio também, ele está com uma porosidade, assim, ainda bacana. Agora, se ele afundar totalmente, ele está muito poroso. O que eu falei? A escama está muito aberta e aí a água vai entrar demais no seu fio, vai levar seu fio pesado e aí seu fio vai afundar. E aí você está com o cabelo muito poroso. Existem outros testes que eu não vou entrar sem consideração aqui, mas se você pegar seu cabelo, passar a mão no fio, vai tentar um pouco mais áspero, você está agarrando. Ou tem algum produto que você passou no seu cabelo que grudou ou porque o seu cabelo está poroso. Mas nesse teste da água, isso é bacana porque aí seu cabelo vai encher de água e vai afundar. Isso aí leva já, já... Já, né? Ele é bem batido, enfim. Agora a dor é só puxar o fio de cabelo mesmo na nuca, mas você faz a fria e puxa o fio. Beleza. Então, Dani, meu cabelo afundou lá, está super poroso. O que a gente pode fazer aí para poder melhorar? Tipo, não existe nada. Você vai fazer assim, nós fiz hoje e meu cabelo deixou de ser poroso. E tem várias coisas que você pode fazer para o seu cabelo diminuir essa porosidade, melhorar um pouco. Como eu falei, cabelo é poroso. Existem hidratações. Eu gosto de fazer hidratação com máscara, glicerina, porque glicerina fixa um pouco a hidratação no cabelo e óleo. O óleo é sempre maravilhoso. Também, gente, usar sempre algum selante na hora que eu vou fazer a finalização e tal. O que que eu uso? Eu uso um condicionador acidificante, que é nada mais que um pouco de vinagre com condicionador. Aí eu faço a misturinha, põe ele no banheiro e na hora que eu vou usar, na hora que eu vou passar o shampoo, aí eu passo esse condicionador que ele vai fechar as cutículas. O pH do vinagre é mais baixo que o pH do nosso cabelo, então ele ajuda a fechar a cutícula. Então, depois que você lavar o cabelo, se você também passar um pouco de vinagre no cabelo, é bacana também. É, não vinagre puro, dissolve ele um pouquinho na água, é bem bacana que ele vai fechar essas cutículas. E sim, ele tá buscando evitar um pouco de sol, muito sol no cabelo, passar um protetor que você vai pra praia, usa bastante creme, secador também abre muito as cutículas, deixa o cabelo poroso. Eu tenho cabelo com as pontinhas vermelhas, descoloração também abre muito as cutículas pra entrar tinta, então é bacana que você faz muita descoloração. Tem um tempo bacana, cuidar bastante, fazer muita hidratação, mas é mais uma questão de fechar muito as cutículas. O soro também ajuda, sabe soro fisiológico? Eu coloco soro no burrifador de vez em quando e dou uma burrifadinha, ou na mesma mistura mesmo do burrifador, coloco soro fisiológico no burrifador e dou uma burrifada, aí ajuda também a fechar. Mas é a questão mais de cuidar, sabe gente? O vento, o sol, o cloro de piscina, gente. Eu tinha uma época que eu era muito viciada em cloro, cloro de piscina. E aí eu tinha descolorei do cabelo, aí o meu cabelo espigado, seu cabelo fica igual o espigo de milho. Aí eu falava, caramba, o que que é isso? Meu cabelo tá horrível, aí eu pensei até pintar meu cabelo de preto na época, que eu tava horrível. Aí eu fui estudar e descobri que meu cabelo estava poroso. Um cabelo muito elástico, gente, cabelo muito quebradíssimo, também pode estar poroso. Ele pode, química, gente, relacionamento, progressiva, descoloração, química, causa porosidade. Então a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com isso, porque senão seu cabelo fica um copô cheio de ponta dupla, fica uma coisa... Meu cabelo era horrível. Mesmo eu cuidando e eu fazia muita hidratação, mesmo assim, infelizmente, não dava certo. Entendi. Maravilhoso, gente. Então, acho que já ficou perfeitamente entendido o que é prioridade capilar. Então, eu já vou fazer esse teste. Fácil, porque eu acho que meu cabelo tá nesse nível aí. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu vou deixar o link do canal e do blog da Adan, que é maravilhoso, aqui no link de descrição, pra vocês conferirem. Fala um pouquinho sobre o seu canal. No meu canal eu falo de tudo. Cabelo, maquiagem, coisa barata. Eu falo de RH. Lu também é gestora de RH. E eu falo de tudo no meu canal. O meu canal é meu. Eu falo, deram minha tela. Eu sempre falo, meu canal, meu reino. Você vai comprar de tudo lá. E tem o blog, tem as minhas redes sociais. Na hora que você vai falar no canal, você vai ver tudo isso. E tem coisa eu falando sobre prioridade capilar, lá no canal também. Tem coisa lá. Então é isso. Meu canal é isso tudo. E essa foi eu. E vamos lá, gente. Se inscreve no canal, tá bom? Que é muito bom mesmo. E outra coisa, gente. Não deixe de conferir os vídeos, né? Das meninas no nosso canal. No canal de todas as meninas do Cury. Vai ter vídeo meu, assim, comigo também. Isso. E no meu canal vai ter vídeo da Lu. Então não se esquece de ir lá no meu canal também. Beijo, gente. Beijo pra vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.